Você sabe o que é o Sistema B? Oi, eu sou a Lara Dávila e junto com a Maria Filó, a gente está fazendo uma série para a gente descomplicar o tema sustentabilidade. Vem comigo? A Maria Filó foi certificada no Sistema B, que é um movimento de empresas global que busca alinhar lucro com o desenvolvimento socioambiental. Ações que impactam não só o meio ambiente, como seus funcionários, clientes e a sociedade em geral. Essa entrada, definitivamente, é uma mudança de história. Agora a gente realmente assume um compromisso de uma empresa que, de fato, está comprometida em gerar impacto positivo para as pessoas e para o planeta. Agora, se a gente pensar que todas essas roupas passam por esse processo de produção, dá para entender a quantidade de etapas que envolvem a história de uma peça. E aí a gente faz essa avaliação em várias dimensões, cinco dimensões que mergulham no nosso negócio. Então a gente olha para a governança, a gente olha para o meio ambiente, para clientes, para a comunidade. E por fim, por último e não menos importante, claro, os nossos trabalhadores. E o que representa o Sistema B para a Maria Filó? Então, de tempos em tempos, a gente vai ter que garantir a nossa recertificação. E isso significa que a gente vai continuar nessa prática de melhoria contínua. Então, a gente nunca chega nesse lugar de perfeição, a gente não se coloca nesse lugar de perfeição. A gente sabe que tem muita coisa para melhorar e isso que é gostoso. A gente continuar evoluindo. E também, eu acho que é essa formação de rede, porque o ambiente empresarial tem muito dessa competitividade. E o Sistema B, ele prega esse ambiente colaborativo. Estamos todos nesse movimento para garantir um planeta saudável para todas as pessoas. Eu estou muito feliz de estar fazendo parte dessa nova fase da Maria Filó. Esse aqui é só o nosso primeiro episódio. Que juntos a gente possa construir um futuro melhor.